Um helicóptero caiu na rodovia Anhanguera hoje de manhã e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. De acordo com o corpo de bombeiros, o piloto e o copiloto da aeronave morreram carbonizados. Diretamente do jornal Quick News, porque aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela.